Aleluia Deus vem a Cristo em pé, Aleluia A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno Aleluia, Aleluia Ou por a voz ao Cristo, Aleluia, Aleluia Chegou o dia do Senhor, Aleluia A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno Aleluia, Aleluia Ou por a voz ao Cristo, Aleluia, Aleluia Oh Senhor Jesus, chegou o dia do Senhor, Aleluia Aleluia Oh Cristo, amor supremo Oh Cristo, glória a Deus Aleluia, Aleluia Louvor a voz ao Cristo, Aleluia 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 Louvor a voz ao Cristo, Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto